Marisola News, música para todos Olá, baby boo, teu namorado está bem Está chateada comigo, tenho-te feito refém Sabes, tenho saudades do nosso vai e vem Ele dá 50, adote 100 Tu há mais horas extras, como ninguém Mete aquela lingerie, hoje vou além O mimoso não desconfia, vive nas sondas Trabalha demais, rodeado de ondas Vá lá, não te demores, enviei as coordenadas Não te posso ouvir a busca, tens os teus guardas Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil A situação é urgente, vem com roupa, saca fácil Sinto o teu suspiro, tu és menina frágil Pula essa janela, sei que também és ágil Não temos muito tempo, o momento é oportuno Tô todo perfumado, é nossa cama até o forno Deixa entrar o teu rei, abre as pernas, peça e trono Não sou igual a ele, meu apelido não é cor Não sou teu kit de luxo, na cama o próprio bruxo Sussurras no ouvido, tu és o meu fofucho Só que não, eu sou martelo e prego ao fundo Tensão é sentimento e não confundo Deixo-te molhada, enquanto eu mergulho Vamos aproveitar, tu casas no mês de julho Não comece a confundir aquele coi, vem-te assumir Tá sumindo Tá do vibe, vim Marizola News, música para todos Caparador, caparador, caparador P Graça! Pobreação Pobreação Pil给我 ro Pobreação B